A nossa série de convidados é um grande curso para fazer palestras em especial com vocês. A gente tem o Miguel Serginho, que trabalha na Roco Web, gerenciando produtos de reformas sobre os produtos, a gente vai falar sobre isso. Então o papel dele é, na Roco Web, ajudar os títulos de gerenciar os produtos que estão mantendo e desenvolvendo continuamente produtos voltados à Roco Web. Então ele vai, primeiro, aqui, agradecer, inclusive para o nosso convidado, que ele adora, e trazer a experiência dele, que é muito importante, mas você vai dar um pouco de gente no mercado que tem esse perfil, pode trazer esse tipo de conhecimento que vocês recebem. Obrigado, Serginho. Boa tarde a todos. Boa tarde. Você me apresenta Tânia e Mente, você é em Seu Gima, lá no local o pessoal me chama Seu Gima, eu sou o Giro, não precisa escrever, tá bom? Minha formação, eu sou engenheiro de computação, arquiteto, polio, vizinho, vizinho, vizinho. Fimei em 2005, na verdade eu tive passado o ciclo de Giro de Materiais, que eu abandonei, e cheguei a estudar o perfil com o inglês de Estrutura Matemática nesses últimos anos, e eu abandonei agora, por hora, os meus planos de fazer essa estrutura. Bom, eu já fui professor, trabalhei como desenvolvedor web, cheguei a ser sócio de uma pequena agência aqui em web, fez um projeto, depois de dois mil anos a gente fechou, você fala, a minha inspiração de projetos em uma empresa aérea, tanto de uma divisão da empresa aérea, como também depois do PMO, o operativo que foi criado, e depois eu fui para a LocalWeb, fui responsável pela área de BI, pelas prioridades de BI, e fui também responsável por lançamento de um dos produtos de atendimento que a LocalWeb lançou recentemente no formato SaaS. Não sei se vocês conhecem as siglas, SaaS, Software as a Service, é o esquema de locação de um sistema, de licença de um sistema, que as pessoas pagam um valor mensal e têm acesso a essa sisteminha, a alguma solução de produtos. Ok? Bom, eu mencionei aqui o P.O., P.O., não sei se para vocês está ok também, o termo, Product Hour, que não é um gerente de produtos, mas ele tem uma função específica, uma propriedade especial, como a lista de prioridades, de features funcionalidades a serem desenvolvidas nos produtos. E depois eu vou ter um pouco mais sobre isso. Bom, hoje eu sou casado, minha esposa está aqui com esse símbolo de conta pauta, eu sou pai de três filhos, inclusive com o meu gênero, isso também, nasceu no ano passado, e agora eu sou, eu cheguei a ficar um tempo falando na LocalWeb, mas eu retornei na LocalWeb, e não sou mais responsável por um dos produtos SaaS, mas sou responsável por três produtos SaaS, da área de atendimento ao cliente. Então, vendo soluções que agilizam o dia a dia das micro e pequenas empresas na parte de atendimento ao cliente. Bom, tem os meus e-mails, meu Twitter aí, e o meu blog pessoal, no final eu deixo esse contato de novo para vocês. Bom, só para alinhar as expectativas, a gente vai falar sobre o que? O alinhamento das expectativas, o que eu não vou falar e não vou falar, fazer uma breve definição na minha cabeça de startups, para ver se a gente está falando sobre a mesma coisa, com a mesma visão que vocês, e aí eu vou comentar um pouquinho sobre essa parte física, do papel de business analyst, product manager, PO, e aí também é alguma coisa que eu, na minha interpretação, assim, é diferencial nos startups de sucesso, e também compartilhar um pouquinho da minha experiência em BI, web analytics, pensando um pouquinho no contexto de startups, que é o curso de vocês. Bom, essas ideias que eu vou passar para vocês na sequência, são ideias minhas, são do meu ponto de vista, então, assim, estão sujeitas a essas regras, elas são limitadas, incompletas, são visões parciais, reduzidas, assim, não estou tendo que ser em nenhum momento dono da verdade aqui, sujeitas a revisão constante, e também a resultado de um aprendizado intenso, aí ao longo da minha vida. Assim, outras palavras, eu estou em uma fase de startup, ainda não acho que eu decolei de vez, tá? Vamos lá. Bom, como startups, eu imagino um cenário, um contexto de escassez e incerteza, que exige agilidade e adaptação, e agora eu vou passar um pouquinho dessa minha visão, pouco pouco. Assim, eu vejo uma startup como um ambiente, em que as pessoas que têm uma visão de empreendimento a se realizar, com pouca gente, pouco dinheiro, no geral, pouco dinheiro, porque em alguns casos tem investidores, mas assim, no geral, pouco dinheiro, pouco tempo, muitas pessoas tocam uma startup no tempo livre dela, para poder manter o trabalho remunerado, e depois começar um negócio, muita incerteza, afinal, não tem nenhuma certeza de que o negócio pode dar certo ou não, e muito trabalho também. Além disso, o fato de você ter todas as incertezas, gera alguns problemas, e esses problemas têm uma solução. se você parar para pensar naqueles itens lá, escassez, incerteza, agilidade e adaptação, tem um elemento ali no meio, que não é material, mas que é fundamental, e que é a solução para esses problemas, são as pessoas. A solução para um startup dar certo, na verdade, está centrada nas pessoas, está focada assim, está nas pessoas que tocam essa startup. Então, assim, essa pouca gente que tem, essa escassez de pessoas que existem em startup, ela tem que ser um grupo de pessoas boas, que sejam ágeis nos termos dos valores do Manifesto Ágil, na minha opinião, não sei se vocês conhecem o Manifesto Ágil, agilemanifesto.org, tem que ser polivalente. Como a empresa tem poucas pessoas, a empresa é uma empresa, ela tem as necessidades de RH, marketing, vendas, etc, 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 essa pessoa vai ter que saber chavear contexto várias vezes ao longo da vida, desse começo de vida da empresa. Então, assim, aqui eu só vou estudar aqui um gráfico aqui de média, se todo mundo fala da média é isso, na média é aquilo, na média é isso, na média é aquilo, a maioria é se encontrar na média. Só que para fazer uma startup dar certo, se for uma pessoa da média, a startup vai durar dois anos e vai morrer. Certo? Então, se você tem que tentar ao máximo ser, você está entre os melhores. Ok? Existe uma sorte no meio dessa história toda, não é só sofrimento, tá? Nas startups, como o contexto é um contexto iniciante, pequeno, as demandas de RH, vendas, marketing, etc, outras áreas que não são só área focal do produto, da solução que você está criando, elas são menores, certo? Elas são menores, mas não são menos importantes. Então, a coisa não pode começar a torta. Você tem a capacidade de olhar para essas outras áreas sem negligenciar elas. Ok? É assim que eu entendo uma startup. Bom, como não começar a torta? Eu acho que tem alguns termos que são bem batidos, inclusive o novo curso que você está fazendo é de Lean Startups, né? Lean, você tem que ser Lean, BabySteps, Kanban, melhoria contínua, são termos que eu acho que, na minha experiência até agora, quando eu tive que estudar produtos, pequenas startups, soluções SaaS que deram certo, eu tive muito contato com elas. e no meu dia a dia de trabalho também, essas ideias, essa filosofia funcionou muito bem. No início da empresa, você tem que começar a algo muito pequeno, com o mínimo possível. Não tentar ser grande. Se você tentar ser grande, naquela cabeça tradicional que a gente é formado, que a gente trabalha como funcionário de uma empresa grande, você quer fazer um projeto megalomaníaco, que leva dois anos para terminar, entregar e falar assim, depois de dois anos, a pessoa ficar pronta, isso não funciona. Você tem que começar a pequeno. só para o necessário, para o suficiente. E ainda assim, começando assim, fazer todo o esforço do mundo para eliminar desperdício. Ao longo da vida do produto, da sua solução, da sua empresa, você tem que tentar eliminar qualquer tipo de desperdício obsessivamente, porque desperdício é desde perda de tempo, perda de dinheiro, perda de esforço seu, de energia. baby steps, acho que todo mundo, a tradução lá é quase imediata, são passinhos de bebê. Então assim, além de começar pequeno, cada passo que você saber dar na startup tem que ser um passo pequeno. Cada passo que você vai dar na direção de construir uma aplicação, uma solução, para você vender ou para você comercializar, tem que ser um passo pequeno, porque você consiga ter controle sobre ele. Se você tentar dar um passo maior que a perna, a chance é grande, então a gente precisa ter alguma consequência desse passo dissectado. Mencionei Kanban, porque tem que ter uma forma mínima de organizar as coisas do dia a dia. E o Kanban, na minha experiência até agora, é uma das formas mais simples e clara, que comunica claramente o que está em andamento. Então assim, é um quadro daqueles, onde basicamente a gente tem coisas que estão para ser feitas, coisas que estão em andamento, coisas que estão feitas, aceitas. Estão em andamento, tá? A ideia fundamental do Kanban, do quadro de Kanban, é garantir um fluxo contínuo de entrega. Esse fluxo contínuo de entrega é o que vai dar consistência para o crescimento da empresa, nessa fase de startup. Então assim, o Kanban, muita gente distorce o uso dele, acha que é uma ferramenta que começa a procurar post-it, alterar o uso dela, mudar os padrões, alguns padrões básicos de funcionamento, na verdade, pode até mudar. Só que, o importante é ter na cabeça que a ideia dele é limitar o trabalho até em progresso, porque você tem uma capacidade limitada de trabalho em andamento. Então, a parte que tem em andamento é uma parte que tem menos atividades, tá? Você tem uma quantidade grande de coisas para fazer na frente e uma quantidade, esperamos que seja grande quanto antes, de coisas entregas. mas o mais importante é limitar a quantidade de trabalho em andamento e também criar a sensação de fluxo contínuo de entrega. Não só a sensação, mas realmente, criar um fluxo consistente de entrega. Ok? Isso é muito usado por diversas startups aí que deram certo. Bom, acho que, no final, talvez você já deve ter nesse ponto de vocês quatro dias, você deve ter ouvido falar de um livro de startups, do Eric Rides, do Eric Rides, não sei como é o nome dele direito, mas assim, ele fala justamente sobre esse ciclo aqui, de você transformar ideias, em produto, extrair dados, e de cada um, nesse processo você tem discussão, a tomada de medidas, análise de métricas e o aprendizado. De todo esse processo aqui, na minha visão também, o aprendizado é fundamental. E o aprendizado que você está é desse processo, e como você consegue acelerar esse processo, é o que vai fazer com que a sua startup dê certo, mais rápido e de forma mais consistente possível. Eu acho que, mais do que rápido, o importante é ser consistente, porque a sua startup, a sua empresa, você vê muito, dure, dure mais. Esse é o livro que eu acabei de mencionar no Razer, assim, na verdade é para mim, uma sessão onde eu falo sobre mudanças, a forma como eu enxergo as mudanças que estão acontecendo. A cara da gestão por aí, o mercado está mudando. Tem o Buqueiro na minha frente, que foi uma das minhas primeiras experiências, assim, particularmente, que sou super formal, mas eu admiro a cara do trabalho no Buqueiro, dentro da local era quando eu conheci ele, como agora, fora, assim, quando eu conheci ele na defesa de tese administrada dele, porque ele foi bastante ousado. essa é a cara da nova gestão. Não são pessoas que têm uma cabeça fechada no mundo, que recebem ordens e obedecem tarefas. São pessoas que pensam diferente do padrão convencional, que tentam causar, provocar uma mudança nesse sistema, que acreditam, enxergam algum caminho melhor, algum caminho que pode ser benéfico para aquilo que está estabelecido. Então, assim, o Eric Riggs, eu não consegui ler esse livro ainda, na verdade, eu estou com um dilema tremendo de quem consegue terminar o livro de começo até o fim, do início até o fim, mas, assim, basicamente, ele fala exatamente sobre essa nova mentalidade voltada para minhas startups. Além da cara, também, eu acho que a questão maior é, assim, tem um termo em inglês que eu acho fantástico, que é o mindset. Eu não consigo traduzir isso em uma palavra em português, mas, assim, essa definição fala muito bem sobre o que é o mais. Você tem um conjunto de crenças, aquilo que está estabelecido, que, assim, faz com que as pessoas se comportem de uma tal maneira para entregar algo a um determinado objetivo. Isso está mudando. A forma como as pessoas funcionam, estão começando a mudar. É uma mudança bem gradual, bem de steps, que está sendo sentida, está se acelerando graças à internet. Graças ao português, o português, a informação que a internet proporciona. Agora, eu vou começar a mencionar um pouquinho, começar isso um pouco com a minha área de trabalho e um pouco com a minha experiência. A Cláudia me pediu para falar um pouquinho sobre essa parte do papel de business da Ana Luís, o Product Manager e também o tal do PO, o Product Owner. Tem leves de diferença, tem uma leve diferença, vamos poder achar que a diferença é grande. Mas o Business Analytics, na minha visão também, é um cara que é o que a gente chamaria de análise de área de negócios, de empresas tradicionais, é um cara que faria aquelas análises de algumas métricas, levantaria um consultório, levantaria requisitos de um determinado sistema, por exemplo, e passaria para a área técnica. Essas necessidades teria que garantir que, através de documentação, que isso seria aderente ao negócio. e esse papel aqui, ele tem muito a cara, cheira um pouquinho de um ovo, cheira um pouquinho de modelo antigo que está estabelecido. O Product Manager, ele também convive com essa figura do Business Analytics, só que ele é o cara mais responsável pela definição do produto e no modelo tradicional é o cara que definia unilateralmente esse produto. Então, se as empresas tinham um cara gerente do produto, ele definia o produto, as features que iam dar o produto, beleza, o cliente aceitava e tinha que usar, certo? Se tem problema ou não, é outra história. A central de atendimento ao cliente e cuide disso, certo? Tem um lado dele. Eu mencionei algumas outras coisas aqui, mas também são coisas burocráticas, de documentação, de empatórios, então assim, esse é o tal do gerente de produtos. A palavra gerente é uma palavra meio cisúria, então assim, e depois, falando só um pouquinho sobre o Product Owner, que foi uma experiência nova na entrega nova web, quando me chamaram, deram o papel de PO, de BI, Product Owner, de BI, eu tentei entender, comecei a pôr atrás de vários ativos que falavam sobre o que é ser PO, ser uma PO. E eu entendi que, na verdade, assim, existiam algumas definições, conceituais, do que era o Product Owner, qual o papel dele, basicamente, eram totalmente ligados ao ambiente ágil, também, ele era o pai do tal de Product Backlog, que assim, você tinha todas as necessidades que tinham para ser desenvolvido do seu produto, da sua responsabilidade, que estava numa listagem, e você era responsável para falar assim, ó, esse cara é o primeiro, como que você priorizava isso? Conversando com todos os seus clientes, as suas áreas clientes, no meu caso, eu era da área de BI, então meus clientes eram as outras áreas de negócios, as outras áreas que eu tinha relacionamento dentro da empresa. Bom, assim, em algum momento alguém explicou também que o Product Owner era a voz do cliente, então assim, a importância de conversar com a sua área cliente e traduzir isso na priorização do Backlog, era você representar corretamente a voz do seu cliente. Isso eu achei um termo muito forte que eu trago até hoje, e assim, depois de algumas consultorias que a gente recebeu, isso ganhou mais força dentro de mim. Tenho pecado ultimamente nisso, mas eu vou recuperar isso aí. Bom, além disso, o Product Owner e o Product Manager também é responsável para analisar o uso real do produto e também conhecer melhor os seus clientes, os casos que usam o produto. Então vamos lá. Naquele contexto lá, eu simplesmente mostrei a separação que existe entre esses papéis. Se a gente for pensar em uma startup, a gente não vai ter pessoas que vão se botar no nível de Business Analyst, um cara que vai estar com o Product Manager e um cara que vai estar com o Product Owner. Certo? A estrutura é muito enxuta para isso. Então, o que acontece? É muito comum nas empresas que surgem, nessas startups que estão surgindo ultimamente, que você tenha esse papel fundido. Assim como diversos outros papéis. A gente já falou antigamente, tem que ser pó de valente. Certo? nesse cenário, a gente tem uma complicidade e não tem jeito. Sempre a mesma história. Baby steps. Você tem um mundo de coisa para fazer e parece que está tudo caótico. O negócio é uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Mas, afinal, o que importa? Onde é que está o diferencial? Em uma startup, o que faz funcionar? A gente está falando de gestão de produtos, gestão de produtos web, e, assim, o web tem um computamento todo especial. A gente já discutiu um pouquinho essa questão aqui da média. A maioria funciona na média. A educação forma a gente para ser um aluno mediano, para ser uma pessoa, um cidadão mediano. Certo? Ela não trata a gente como indivíduo, no geral. Ela não trata, se alguém tem um talento desde pequeno, ela não identifica, a educação profissional não identifica esse talento e alavanca ele. Certo? Isso no tradicional. Isso está mudando aos poucos, mas está muito lento ainda. Então, assim, o esforço tem que ser para tentar sair dessa média e ter para o lado dos melhores. Certo? Mas, para ser o melhor, você tem uma qualidade do seu trabalho altíssima. E, no tradicional, a gente pensa assim, alta qualidade dá trabalho, alta qualidade custa caro, alta qualidade leva tempo. Isso é muito comum acontecer em qualquer empresa que você vai trabalhar. Certo? No final, alta qualidade é para poucas pessoas. Então, assim, não é só a empresa endinheirada, a pessoa que tem dinheiro para investir que vai ter alta qualidade. Lógico, se a maioria pensar como está aqui em cima, que a média pensa, vai ser assim. Só que, na verdade, ninguém pensa no custo do retrabalho, quanto a gente perde em desperdício de dinheiro, tem que pensar a situação de clientes. se alguém conseguir fazer o cálculo disso e mostrar isso em números, beleza, dá para ficar quieto. Mas eu duvido que alguém consiga fazer levantar isso em números e provar que isso aí vale a pena em relação a você fazer a coisa com alta qualidade. acho que esse é um ponto crucial. Ninguém consegue provar que vale a pena abrir mão da alta qualidade para... porque é muito custoso. ninguém mede o outro lado do custo. Vou citar duas empresas que, na minha opinião, são empresas que são exemplos de startup. Há uma de fora e uma aqui no Brasil. Há de fora, você quer a 37 segundos. Ela é uma empresa que nasceu com três fundadores. Ela nasceu com uma agência web binúscula. E assim, depois do quinto ano da vida dela, contrataram o tal David Neymar e a Hanson. Então, é um cara muito fera que criou a tecnologia chamada Rails, a plataforma de desenvolvimento de aplicações web super produtiva do Google Rails. Além disso, esse cara era um super ativista de boas práticas no desenvolvimento do software. E ele fez toda a diferença nessa empresa. Ele criou um produto chamado Basecamp, que era para gerir projetos. Na verdade, talvez a gente não sei se os caras, acho que é... Não fui atrás da história, mas desenvolveu um sistema de gestão de projetos para a empresa, só que eles passaram a comercializar isso. E esse produto, hoje, bomba. Tem mais de 3 bilhões, eu acho que isso é um mais de 5 bilhões de clientes. Se eles cobram um valor solar de 30 dólares por cada um desse. Uma queda de licença, supondo, né? A grana, eles recebem mensalmente a altíssima. Eles não abrem a receita. Mas, assim, se for pensar, é uma ideia muito sutil. Eles fizeram, usaram muita simplicidade no desenvolvimento da aplicação. Se você olha, não acessa a aplicação, você tem uma versão gratuita dela. Você vê que a aplicação não tem nada de mais. Pelo contrário, ela é muito simples. É simples ao extremo até. Tive até certeza em alguns pontos, mas ela é muito prática. Qual você chama? Basecamp. Depois eu vou mostrar. A tela seguinte, eu já mostro. Dessa empresa, eu acho que tem dois textos, dois livros que valem a pena vocês lerem. O primeiro, que é o Get It Real, e o segundo, que é o ReWork. O ReWork é exatamente essa nova cabeça, essa nova mentalidade de gestão. Esse é um pedaço da primeira página da homepage deles. Logo de cá, eles apresentam os quatro produtos dele e na ordem dos popularitários deles. Basecamp, Highrise, que é um CRM, basicamente, muito simples. Não é nada de CRM, assim, eles fazem promoções metacomaníacas das empresas que elas deram dois, três anos e não passaram de novo. É uma coisa pequenininha, que pode ser instalada. Na verdade, vai aplicar pequenos grupos sempre. Sempre eles veem as soluções aí indicadas para pequenos grupos. Acho que vale a pena vocês darem uma estudada nessa empresa depois. No Brasil, que eu consigo falar um pouco mais, que é um pouco do meu contexto, a própria LocalWeb. A LocalWeb, assim, a gente fala para pensar, pô, é uma empresa grande e tal, mas ela começou super pequena. Ela começou com três fundadores também. Na verdade, dois primos mais um time que investiu em 30 mil dólares para conseguir dois livros. E, assim, se não me engano, começou bem a Agência Web também e de hospedagem de uma empresa de hospedagem de sites. Então, assim, eles tiveram uma baita visão, assim, um dos alunos da frente, uma coisa inovadora para aquele momento, e investiram, foram em frente. Foram em frente. e desde o começo eles se dedicaram muito sucesso na qualidade e na proximidade com o cliente. Esse foi o começo da empresa. É, só um comentário a esse respeito da história da LocalWeb. É bem legal falar porque quando, o atendimento para o cliente era, assim, a coisa primordial para a LocalWeb. Desde que ela nasceu, eles tinham isso no DNA. Então, todos os clientes tinham o pager do dono e eles podiam mandar uma mensagem naquela época tinha pager, mob, sei lá, pager, nem existe mais, mas enfim. Eles podiam mandar o pager do cara de madrugada que ele ligava e atendia e durante até, sei lá, uns 3, 4 anos desde que o dono já estava até um pouco grande, eles ainda tinham o telefone pessoal do dono e ligavam para ele direto e ele atendia e resolvia os problemas na hora. Então, claro que hoje isso não escala, mas atenção para o cliente era sempre uma coisa muito respeitada desde o início da LocalWeb. É, está comentando assim, a empresa cresceu, não precisava nem falar que num cenário desse, de um atendimento premium, super próximo ao cliente, eles decolaram. Cresceram rápido para caramba, só que depois de passar um tempo eles perceberam que eles cresceram rápido demais e a estrutura tinha crescido de uma forma não tão estruturada como deveria ter sido que assim. Então, assim, quando eu entrei na LocalWeb, a diretriz nossa era exatamente de focar esse tipo de esforço em melhorar, voltar a ter qualidade em todos os serviços. Então, assim, qualidade foi fundamental. Todas as contratações elas foram focadas, por exemplo, assim, não em quantidade de pessoas para tentar apagar incêndios, mas em qualidade das pessoas para tentar fazer com que novos incêndios fossem gerados. Então, tanto na parte de atendimento, que é uma parte de suporte ao cliente, como na parte de desenvolvimento, essa mesma iniciativa foi tomada. a qualidade foi o que diferenciou a empresa no início e agora ela tem conseguido, assim, com muito sacrifício, depois que ela percebeu que ela tinha crescido rápido demais, ela tem conseguido voltar a ter qualidade novamente e, assim, conseguir conversar com o cliente com a proximidade não tão grande quanto ele existia no começo, mas com uma proximidade razoável. A área de atendimento ao cliente ela tem cada vez mais relevância. Como a base de clientes da empresa aumentou muito, é justo que essa área de suporte ao cliente também cresça e receber investimento. Então, assim, esse é um case muito próximo, assim, que eu usei como startup, assim, porque no início dela ela realmente tinha um suporte super enxuta e ela decolou, certo? Só que ela decolou e em algum momento lá no meio ela meio que perdeu a direção. Então, assim, o lance da consistência do propósito inicial ela tem que ser mantida. E, assim, a empresa, uma característica que eu saquei aqui, a forma como enxerga a empresa, não sei se porque a gente chegou dessa maneira, eu considerei ela como um organismo vivo. Isso foi fundamental para que a empresa consiga se adaptar e reagir a um cenário de crise. ela percebeu que muitos clientes estavam reclamando, muitos clientes passavam por problemas, muitos da ordem de milhares de clientes. Então, assim, você parar, refletir, respirar e falar assim, o que precisamos fazer para mudar e voltar à situação anterior inicial é um passo de muita coragem e, assim, e é só um organismo que uma empresa com um organismo vivo consegue pegar, analisar a situação e começar a mover cada um dos seus organismos internos para se adaptar a esse novo cenário. Tá certo? que aí fala assim, nós estamos saindo de um cenário ruim para gradualmente, não de uma forma súbita porque não existia uma receita mágica, tá? Para gradualmente ela ir voltando ao que era antes em termos de qualidade e percepção da qualidade do cliente. uma coisa que aconteceu foi uma redução no nível de intervenção da alta gestão, da alta diretoria com o pessoal da equidade desse desenvolvimento mesmo. Então, assim, as pontas, a base da pirâmide começou a receber mais e ganhar mais autonomia. Ou seja, a alta gestão passou a confiar mais os funcionários que é o princípio básico de qualquer essa mentalidade nova de gestão. Confiança é fundamental. Se você não confia, demite. Ponto. Isso é tudo assim. Preciso de solidariedade a discussão realizada, que eu sou nem agora. E assim, uma documentação que eu dou assim. Então, isso é ter algumas novas publicações que valem o que na lei são novidades. Por enquanto, eu acho que vai para o meu blog da empresa para ver como é que a empresa se posiciona e se comunica com o cliente sobre os produtos dela. Esse é um trabalho que eu também ajudei a tocar na época do lançamento de uma das soluções que era o produto que era exatamente trabalhar como uma pequena startup. Cada solução que a gente lançasse no mercado deveria funcionar como um micro-lumbo como se fosse uma startup. Na realidade, a gente sabia que aqui o nosso departamento não era parte de uma startup. Porque a gente estava sujeito a outros departamentos que eram compartilhados e tinha uma fila de demandas que, por vezes, travavam a nossa expectativa. Então, assim, questão de adaptação também. a nossa equipe está na toa e a nossa equipe vamos ver. De que forma a gente consegue dar mais caro de startup às nossas atividades dando benefícios aos nossos clientes que são o principal. Certo? E isso eu acho que vale a pena vocês estudarem. Porque a empresa tem evoluído razoavelmente nisso e tem oposições muito positivas. Tanto em divulgar vídeos e funcionalidades dos seus produtos como em ser transparente com problemas que acontecem com os produtos também. Isso aqui é uma foto, pessoal, com uma imagensinha da página da web. Assim, a... A gente vai ler um comentário ao Bart. Quando a gente fala em gestão de produtos web, a gente pensa assim, poxa, estou lançando um produto web agora e não tem cliente, não tenho nome da minha empresa, não tenho nada. Pô, tem que achar alguma ação, investir em marketing para conseguir alavancar a nota da empresa. Que eu acho que tem que vender pra caramba, você tem que começar bombando para dar certo. Não é verdade. Eu acho que a gente tinha brincado como estava pensando assim na apresentação. A gente vai ter um consultório que você tem assim, imaginando o processo ou o ciclo de vida de um produto. Quando você força o início do... Aqui é uma dúvida de contratações de um produto. Quando você força o número de contratações de um produto de forma artificial, você pode ter um um crescimento realmente grande dessas contratações, só que assim, você ignora nesse momento a crescente pressão dos cancelamentos desses produtos. Isso é um perigo. Para você dar uma startup, você tem um investimento, algum investidor que vai apontar a grana para fazer marketing. Se esse investimento em marketing não for bem feito, você vai fazer uma companhia para o seu produto de um produto de um produto de um produto de um produto. Você vai fazer uma companhia para a televisão para divulgar uma startup. Vai ter uma... Vai bombar de contratações, inscrições e cadastros. Ok. Só que vai ter um monte de pessoas curiosas, pessoas que querem reconhecer a máquina, no final das contas nem sabem por que estão indo atrás e aquilo vai gerar uma provocacinha de cancelamentos. O que que isso vai gerar? Uma queda abrupta dessas contratações iniciais. Ou seja, essas contratações iniciais na verdade foram emulsão. Então assim, você nem 100% ter dinheiro significa que você tem que fazer investimentos graduandos. A ideia de base steps vale aqui também. Vale começar pequeno de forma gradual. Acho que esse é o ciclo de vida de produto que eu acho que... Na minha interpretação, porque o que eu vejo até hoje é o ideal. Você tem um produto que cresce muito devagar no começo e por manter consistência nas entregas de funcionalidades na comunicação com o seu cliente, o seu empreendimento cresce e começa a crescer de forma acelerada. E aí você adapta a sua estrutura para esse crescimento. Tá certo? Vai chegar um ponto de saturação que esse produto vai já atingir um limite até pela demanda do mercado ou pela pressão da concorrência. Isso não tem nada mais que fazer do que aceitar ou então analisar quais são as alternativas? Se é questão de tentar investir em alguma coisa a mais, só que uma das lições recentes que eu aprendi é que feature a mais ou alguma funcionalidade purpurinada, ela não faz uma infecção numa curva de contratações. Não existe feature nenhuma que faz isso aqui. Eu lancei uma funcionalidade magnífica que ninguém fez que é ultra-automatizada, que é renovadora, e o cara vai levando pensamento do cliente. O cliente não vai saber disso na hora. Se você não publicar isso, o cara não vai saber disso na hora, no dia seguinte. Então, a sua curva de contratação vai fazer isso aqui. Tem momentos, você precisa que a curva de crescimento de receita continua increscente. E assim, ou você aceita que para aquele produto a curva estragou, ela já atingiu a saturação, e aí você tenta atacar produtos agregados e começar a trabalhar coisas relacionadas com necessidades relacionadas com o cliente, ou então você vai estar dando em um conta de fato. Cuidado a mais para se tornar também. Então, se o pessoal é uma repetição de novo, ela está fazendo uma pergunta sobre será que faz sentido tomar uma pagada que é a luta? Então, aproveitei. A gente foi se perguntando de onde vieram esses gráficos. Não, está caindo. Está escrito em Instagram, está atacando, no chão. É verdade. Mas o pessoal, o nome do curso é esse. Ele falou, assim, agora basicamente eu vou falar, mencionar um pouquinho das minhas experiências, das minhas experiências, das minhas doenças referentes a BI, a Mineralitics, e Product Manager. Então, é uma das coisas que a Calder pediu para eu abordar aqui para vocês. Eu não vou entrar em profundidade, só vou ensinar um termo que vocês não conheçam, que vocês queiram que eu esclareça, por favor, me interrompam na hora. vou passar primeiro algumas referências que me ajudaram muito no início dos meus trabalhos. Quando eu comecei a trabalhar com o Business Intelligence, eu descobri um carinho chamado Jim Love, que tinha um livro chamado Draining Down, que era exatamente sobre você debulhar dados, ir atrás de dados, fazer perguntas que fizessem sentido para você extrair ação a partir dos dados que você levanta. Então você busca os dados, não pelos dados em si, mas com algumas perguntas chaves na cabeça. Esse livro aqui é excelente para isso. Ele é pesado, uma leitura pesada, uma leitura simples, bem indicada. E lendo artigos na internet, procurando alguma coisinha que eu falei que o contexto da minha empresa é muito heterogêneo, existem diversas plataformas, diversos pontos de dados diferentes, diversas estruturas diferentes, não existe uma padronização. Poxa vida, mas isso é o retrato da Web 2.0. Eu falei, pô, por que alguém pensa em Web 2.0? Eu fui atrás, eu descobri esse cara aqui, que tinha exatamente algumas ideias que falavam sobre isso, sobre a heterogeneidade dos dados, a forma como os dados estavam ali, de forma heterogênea, como trabalhar melhor a extração desses dados, a transformação desses dados, mais focado na necessidade, não simplesmente por pegar a informação de um data-verbal gigantesco, com todas as informações, inclusive, aquelas que você não vai precisar aqui em nenhum momento utilizado. Muito bem, não vai. Em Web Analytics, tem um cara que, hoje, está na lista de top 1, top 1 nos tweets, nos meus tweets preferidos. se vocês pensam de utilizar no Twitter, o Twitter, para mim, é uma das principais ferramentas de fonte de conhecimento mesmo, sobre a minha área de atuação. Não existe bibliografia, livro, que se atualiza tão rápido quanto a internet, YouTube, e a informação fluida no Twitter, na minha opinião, também. O Web Nach, ele foi um engenheiro para o Google, um discurso também forte para o Google Analytics, trabalhou, sim, ele é evangelista da sala de Google Analytics, eu tenho um livro chamado Web Analytics, que é a bíblia dessa área, vale a pena vocês terem adesas também. O Twitter dele já vale a pena. Cada tweet dele é um tweet valioso, passa algum conhecimento que é maravilhoso, até as brincadeiras que a gente passa são sacadas por isso. Tem um Twitter também da Gismatics, que é uma empresa de consultoria dessa área de Web Analytics, que também posta alguns artigos muito interessantes. Tem sobreposição entre os dois, às vezes, às vezes, o Web Analytics reduita alguma coisa do X-Metrics e do X-Metrics. Na parte de gestão de produtos, eu acho que estou no processo de aprendizado forte, eu não me considero um bom gerente de produtos, porque estou em fase de aprendizado. E assim, eu admiro o Sino vs. Nós da Transcribe Signals, que é o blog deles, que fala a forma como eles comunicam, eles comunicam novas funcionalidades ou ideias dele sobre os produtos dele, o forma como o produto ele soluciona problemas de clientes de verdade. Também, a LocalWeb fez uma parceria com a Cipro, contratou a Cipro com o produto de grupo, especificamente para a Kagan, para passar algumas ideias de gestão de produtos também. Eu acompanho essas ideias e nós usamos ela no dia a dia lá também. Recentemente, em função da internet, eu descobri o tal do Lincoln Earth, que é um cara também especializado em SaaS, Software as a Serves. Então, assim, para a minha área de gestão de produtos de atendimento, tem tudo a ver e, assim, a parte que trata de conversão de pessoas que visitam um site de contratação de produto e convertem a forma quais os pontos de utilização, o que pode ser utilizado no processo de conversão de clientes para a contratação de seu produto. Esse cara aqui é um cara que é referência também, especificamente para a SaaS. Agora, algumas coisas que eu aprendi que servem de alerta, eu tento manter como alerta sempre na minha cabeça. Tomar decisões baseadas em números e fatos contextualizados são fundamentais, eles também contextualizados. Você só levantar dados e fatos como esse só e a data que eles aconteceram não diz nada. Agora, você ir atrás do que que significa aquele fato e aquele dado. Naquela data, o contexto no entorno daquilo faz toda a diferença. isso não é um processo simples, não é nada simples. Levantar dados é a parte trivial, mas você pegar e levantar o contexto no entorno daquele dado é uma parte complicada. Tem vezes que você não consegue resgatar o contexto e você não consegue interpretar a equilibrada corretamente. Tem alguns números que são fáceis, receita, onde a gente foi crescendo, agora, como, por que que uma receita em um determinado mês teve uma inflexão? se você não tem alguma coisa trivial ou imediata registrada, você tem que levantar o contexto e o entorno disso para tentar entender se teve alguma coisa que foi interna ou algum movimento externo provocando a sua meta. O contexto no entorno dos números do espaço que você levanta é fundamental. O Google Analytics, falando um pouquinho de Web Analytics, ele tem uma sala de timeline, que é a mania do tempo e vai. Existe um eixo de tempo no Google Analytics que mostra as estatísticas de visitação do seu site. Ali embaixo tem uma setinha que você consegue com uma parte de vocês e de comentários em forma de uma timeline, uma linha do tempo. Eu acho que isso aí deve ser padrão de qualquer ferramenta de BI ou de métrica. Você deve ser em comentários ao longo da linha do tempo para você ter análise de alguns dados e algumas informações. Por que isso? Por exemplo, uma empresa de grande população, uma empresa de sua startup em Google, deu certo, cresceu, beleza, tem mais de 50 funcionários, tem, sei lá, de 50 funcionários tem adequadamente o marketing que toma iniciativas e você já não consegue se comunicar e atualizar com essa equipe o tempo todo. Se você não sabe que a campanha que essa área, alguma campanha que essa área disparou, em algum momento, por exemplo, o outro tipo, o Tóco, o Alda Barraco também, foi uma campanha na televisão, você vai ver uma distorção no seu relatório e você não vai saber o que aconteceu, o que não partiu da sua área. Você vai ter que correr atrás de cada uma das outras áreas para descobrir se acontecer alguma coisa a ti. Se você tem uma timeline, uma área dessa de comentários, você consegue fazer o que? Você consegue registrar isso e consegue falar assim, poxa, então, de todos esses eventos que aconteceram, de todos esses eventos que aconteceram, nessa data, provavelmente, isso aqui foi o principal causador disso, aí você já vai direto na análise daquele contexto. Então, assim, o Google Analytics tem uma velha experiência de ter uma timeline com a linha do tempo com números métricas para você poder contextualizar e registrar o contexto. Acho que o Google vai fazer uma navegada no Analytics. Bom, então, assim, fato, mas a data de conhecimento é parte do contexto. Ainda assim, a gente tem que ver essa resposta que está lá nessas informações mesmo. Hoje em dia, na minha visão, tudo está se redefinindo. Então, se o viagem tradicional não funciona mais para o cenário atual. E aí, antigamente, era você ter lá bases enormes transacionais de SQL Server, de Oracle, e aí você pode pegar e medir diariamente e fazer a carga de dados com esses dados transacionais com a base do warehouse, que era um processo super pesado, que dava horas. Muitas dessas informações nem são usadas em algum momento da vida da empresa. Assim, nem com o momento da vida da empresa. Certo? Hoje, a gente tem bases de bancos de dados que não são nacionais, que estão cada vez ganhando mais coisas. Facebook usa direto, Twitter usa direto isso. Como é que você vai pegar uma base internacional e usar essa mesma lógica de extração de dados e transformação dele? Não funciona. Então, assim, tudo isso está mudando. Ainda não se atualizou, mas, assim, a ideia do E-Rating de pegar e olhar o texto a contexto, as necessidades de dados, e aí consolidar esses dados sob demanda faz mais sentido. A mesma ideia de Big Steps, assim, sempre queiram sob demanda. Só o necessário, só o suficiente. Web Analytics, as principais ferramentas ainda estão evoluindo e elas estão se consolidando. Mas o problema do Web Analytics é que a maioria não abordou para a importância dele. Então, tem gente que lança a aplicação Web ainda sem colocar uma ferramenta de Web Analytics para ver o quanto de visitas, o quanto de acesso, qual a utilização da ferramenta, qual a visitação que essa ferramenta tem, ou o site com a ferramenta também. Qual a conversão? Se você lança um produto e o marketing lança uma página de venda do produto, você não sabe quantas pessoas estão entrando no funil de contratação e estão convertendo de fato até o final. Acho que é isso. A gestão de produtos bilateral, que eu já mencionei antes, ela está mudando. Não é mais um gênero de produtos, a empresa que define para o cliente vai querer, o cliente está começando a interagir, participar mais. As empresas estão começando a ouvir mais. e acho que isso é a parte mais gostosa do desenvolvimento de um projeto. Eu venci a estudar o Data Warehousing, o Google Analytics também é uma ferramenta gratuita. Então, sempre o mínimo que uma empresa tem para ser implantada em uma aplicação médica. Existem várias outras ferramentas de Google Analytics que complementam o Google Analytics. Mas ele é o mínimo. E acho que talvez esses problemas são os principais de organização aqui na zona de engenharia de produtos, na parte de assentos de produtos. Conhecer como o cliente utiliza o seu produto. Ouvir o cliente, bater um papo com o cliente mesmo, bater uma assim, dar uma ligada para o cliente, sabe, o cara está cancelando o serviço seu, crie a coragem, liga para ele, tenta entender o que aconteceu, o que ele cancelou. Às vezes você vai ver para o cara, pô, né, aquilo precisava mais mesmo, eu usei, foi bacana, foi legal, assim, eu só consigo que não usava mais. Está ótimo, era o que você precisava saber, certo? Recentemente eu fiz várias reações dessas e eu tive o prazer de ouvir vários desses feedbacks, então, assim, até mesmo espiritual, que eu também trabalhava lá na online, então, assim, eu tive o prazer de ouvir vários feedbacks, de vários tipos de clientes que cancelaram, mas cancelaram que não precisavam mais, mas gostaram muito do serviço. E isso é importante para você exatamente descobrir o que agradava o produto e até mesmo saber que o cliente pode voltar em algum momento também. bom, acho que é isso, vamos lá, vou acelerar, mas para levar para uma parte mais pesadinha, elas são bem mais valiosas do que a empresa tem e tem que ser sempre assim, mesmo quando a gente vai crescendo, sempre tratar as pessoas como bem mais valiosas. Então, assim, falhas de pessoas são toleráveis sim, porque elas são fontes de aprendizado. Agora, quando a gente partiu do produto para o software, aí sim, os bugs não devem ser toleráveis, falhas de processos, falhas de sistemas não devem ser toleráveis, têm que ser eliminados. Aí entra a questão da alta qualidade. O que acontece normalmente é que bugs, falhas de sistemas são tolerados e falhas de pessoas não são toleradas, as pessoas não podem errar, não podem ser humanos, têm que ser máquinas. Então, você deve ver de pessoa, porque ela errou, o sistema fica lá com bug e o cliente insatisfeito. Então, tem uma inconsciência muito grande nessa filosofia. Essa era uma coisa que tinha mudado também recentemente. aqui eu mencionei algumas coisas mais técnicas, talvez eu esteja até desatualizado. Utilizar o que é melhor a discussão. Se for desenvolvimento software, usar tudo e tendidade de técnicas voltadas para desenvolvimento voltado a testes, o behavior design também, o behavior design, eu acho que ele é o que é o que é que nós já fiz. São técnicas que fazem com que você planeje e construa essa aplicação de forma com consciência de como essa aplicação está nascendo e ela pode evoluir. Então, você conheceu o que você está fazendo. Isso só é possível também com passos pequenos. Se você tentar fazer alguma coisa muito grande, não funciona. Você vai antecipar de forma precipitada diversos cenários e contextos que não existem ainda. E aí, a chance de você errar é muito grande para você gerar problemas exatamente. E na gestão, usar ferramentas de web analíticas para ficar ambando de uma forma muito simples de você controlar o andamento das coisas no dia a dia. e uma apresentação de certa forma uma apresentação no Kanban para fazer um planejamento de até mais longo prazo. Storymaps também são bem-vindos. Storymaps basicamente são um quadro de post-its onde você divide em releases das suas empresas. Então, a gente pode chamar de release para software ou então em etapas de maturidade da sua empresa. Então, assim, vocês podem ver. No Kanban, cuidado dia a dia. Frutos das coisas que estão indo no dia a dia, as pendências que você tem, o que você está tocando na hora, as coisas que estão sendo entregues, a fluência do dia a dia. No Storymaps, você faz um planejamento de meses ou até de alguns anos para você ter uma ideia do que foi bem pela frente, para você ter uma visão do todo. Acho que é... A gente está falando sobre o Baby Steps, mas, em nenhum momento, a gente está falando sobre a ausência de uma estratégia. o Baby Steps é assim, quando tudo parece... Você está trabalhando no dia a dia, parece tudo bonito aqui falando, mas quando tudo começa a ficar muito complexo, é a hora que a gente começa a escutar. Mas acho que é nessa hora que a gente tem que tentar ser simples e criativo. Respirar, olhar de fora, como se fosse professor de fora da empresa, e falar assim, o que está acontecendo? O que eu estou patinando? O que está dando de errado? E pensando, olhando de fora da caixa, muito provavelmente a solução vem. Você vai pensar diferente da forma que você está pensando no meio do fogo. Estudar as evidências. Aí, um pouquinho da questão de você levantar números, levantar fatos, levantar dados e fazer uma análise em cima dele. Você tem que dedicar tempo para isso. Você é um só da sua empresa, mas você tem que dedicar tempo para isso. Não tem ninguém mais para tocar essa análise. Se você senta, está na cadeira e faz essa análise, alguma coisa vai sair também. Algum ensaio sai e você consegue sair daquela determinação do momento de ensaginação com uma complexidade. se for alguma coisa que envolve o cliente, é fácil. Liga para ele e conversa. Você pode ouvir expor ou pode, mas você pode ouvir um feedback fundamental para você dar o passo certo. pensar que ele está dando passos aos poucos, uma conversa com o cliente pode ser definida o passo seguinte, de forma consciente. E assim, para ligar com o cliente, você não pode ter medo. Qualquer que seja a situação que a gente está, a gente não pode ter medo. Tem que enfrentar a situação e decidir. É o cenário de, assim, típico para ligar. Uma outra coisa que eu aprendi a duas vezes, antes eu ficava duas, duas horas, duas horas que eu já olhava em dois anos, pelos anteriores. É assim, não vale a pena trabalhar de forma esgotante, mas sim de forma inteligente. Isso aqui o próprio Eric Lewis também mencionou no livro inteiro. Não é necessário você se matar de trabalhar, é você trabalhar de forma esperta. Você saber direcionar sua energia para o que realmente importa. Se você pensa que realmente importa, você vai dedicar esse curso naquilo e aquilo ali vai matar boa parte dos seus problemas e das suas necessidades. Se você não pensa, você vai ficar 80% do jeito que ele dedica o esforço para os 20% do menos do modo. Certo. Vamos lá. Bom, só uma frase que eu achei que eu achei muito linda, geral, eu tenho três métodos de consiguência, mas eu tomo uma busca constante disso. O primeiro é refletir, parar, dedicar tempo na reflexão. Isso é muito difícil, a maioria das pessoas é muito ansiosa. Esse é o primeiro e mais novo de todas as fases de você ganhar esse amor de pessoas. O segundo é você imitar. De uma forma, você não consegue fazer aquilo, você identifica uma situação que você pensa, poxa, essa situação é bárbarna, eu posso testar, ela é bem pra que se for. essa situação. Bacana, o sim pode funcionar. É fácil, já alguém já fez isso antes, você só copia. E tem a terceira, que é mais a máquina que é por experiência. Não deixa de ser uma forma de ganhar sabedoria, mas ela pode ser a máquina, por exemplo, pode evitar ela atletir um pouquinho mais. Certo? acho que eu tinha passado por essa imagem, se você for bem genérico, deixa eu aberto agora, se vocês tiverem o nome. para que se você for bem. Tchau. Tchau. Tchau.